Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e youtube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Igual você falou, ah tem meta, da cunha você tem que fazer 200 prisão em 2 meses. Pra onde o da cunha vai? Vai pra quebrada que é mais fácil. Da cunha pode ficar 3 meses pra pegar o cara foda, aí você poderia ir pra zona sul. Eles falam, quero 200 prisão em 2 meses, você sabe que não vai conseguir ir lá, essas 200, na zona sul, pegar os caras ricos. Ou seja, na quebrada é mais fácil você prender, ou não? Sim! Então eles já manipulam através disso. É que na verdade você vai ter uma molecada ali praticando um crime de tráfico. Mas assim, sabe o que eu queria aqui? Já que você quer entrar, vamos entrar. Mas eu não tô defendendo quem tá na quebrada, quem tá traficante. Eu tô contigo, relaxa. O que eu bato é o seguinte. E eu não tô contra você, eu tô falando o porquê os caras colocam isso. Até porque você tem que seguir lá as metas, etc. Não, a gente... Cara, você tem que... Eu sou um funcionário. É isso que eu tô falando. Eu tenho que seguir tudo direitinho, eu tenho meta. Então... Eu tenho... Alguns podcasts que eu fui, eu tô até respondendo processos administrativos por coisas que eu falei, que estão vendo, analisando se eu falei certo ou errado. Então assim, a instituição é séria, a instituição é bruta, ela é pesada. E ela tem uma linha, né? E a gente tem que seguir exatamente isso. A gente segue as determinações dos nossos superiores. É isso que eu tô... Você tá certíssimo. Eu tô afrontando aqui, quando quero saber. Tu não acha que... Você tá certo e assim... Mas é o que eu te falei. O que incomoda mais a polícia não é a força dos próprios policiais. A gente não gosta quando os políticos querem mandar na gente. Porque o político, ele quer usar a polícia de ferramenta dele. Me desculpa. Então assim, e quando a política vem querer mandar na gente usar a gente, a gente fica bravo. E a política é quem? É o Estado? Não necessariamente. Você tem cara muito forte da política que pode estar na oposição, entendeu? Um cara que é um pistolão da vida, dá um telefonema lá e pede pra fazer alguma coisa. Ó, falou fulano que pediu. Então você... Entendeu? É... É complicado. Então, mas é isso que eu quero enxergar. Eu não tô aqui debatendo com o da cunha policial que tá na rua. Tô debatendo de onde vem, onde faz você ficar. Porque eu acho que a gente volta na mesma tecla. Eu acho que o Estado hoje em dia... O Estado devia parar pra analisar a segurança pública de uma forma ampla e moderna. Pô, eu vejo lá. Ministério da Segurança Pública. Tem que analisar o sistema penitenciário. Não me adianta aumentar a pena, fazer um monte de coisa e não dar pelo menos uma orientação de cidadania pra molecada. Você vê que a gente tá uma molecada que não tem noção do que que é lei, o que que é constituição. Quais são os seus direitos, seus deveres. Então, é... Mas eu também não acredito assim... Olha, quando a gente reformar a educação, a gente vai fazer segurança pública. Igualzinho a gente falou do traficante, eu acho que tem que vir junto. Eu tenho que vir batendo forte em quem tá praticando crime pesado e reformando a molecada. Pra gente algum dia chegar em algum lugar. Só que o que eu questiono todo mundo, por isso que eu tô montando um podcast, é porque eu quero que as pessoas comecem a pensar, perguntar e nos cobrar segurança. Eu quero ouvir cobrança, eu quero ser cobrado. Mas você sabe que se você pegar um cara na biqueira hoje, você vai prender aquele moleque. Daqui a três meses ele tá solto. Tá solto. Porque aquele moleque não é traficante, velho, é que não é saúde pública. É um problema de saúde pública. Sabe, ó, 40%, aproximadamente 40% dos presos, dos presos que estão no sistema, foram presos pelo artigo 33, tráfico de drogas, com menos de 50 gramas de droga. Ele não é traficante, ele é usuário viciado. Por quê? Porque quando o moleque da corote cai na pedra, ele vai pra ripa ou ele vai de olheiro pra pagar o vício. Ele segura o vício uma semana. Depois de uma semana ele fica louco na pedra e fala, tá bom, vou segurar a bolsa. E isso é um ciclo vicioso que não tem fim, vai um moleque pra bolsa. Aí você pega a população carcerária de São Paulo, é de aproximadamente 200 mil presos. 80 mil são esses moleques. Ele chega lá magro, com fome, com craque, fodido, sai corado, grande, forte. Tem uns que na hora de sair falam, ô senhor, como é que faz pra ficar? Porque aqui eu tenho um amigo, tenho onde dormir e tal. Os caras falam, ah, faz uma falta, briga com alguém. Os caras vão brigar, sair na porrada, mentindo, pra tomar uma falta e não ir embora da cadeia.